Algumas coisas sobre particularidades E eu fiquei chateada Eu fiquei chateada mesmo Porque você veio aqui me entrevistar E eu te recebi de braços abertos Eu ofereci o que eu tinha de melhor E eu não esperava que você fosse Criticar desde a minha roupa Desde o tamanho do meu apartamento Que é pequenininho mesmo Eu sou pobre, eu não tenho vergonha De ser pobre Eu não casei com um homem rico Eu não recebo cachê milionário Da rede TV Eu não recebo um salário de 25 mil Como assessora parlamentar Então eu sou pobre Eu não tenho vergonha de falar que eu sou pobre Eu não tenho vergonha de falar que eu estou vivendo De moedinhas no TikTok Então você veio aqui na minha casa E eu te recebi de braços abertos E você sai falando que eu vivo na miséria Que é uma dificuldade muito grande Que eu te ofereci arroz para comer E não foi verdade? E isso foi verdade Isso você não pode negar, Marion Agora assim Engraçado você Querida, presta atenção Porque você chegou aqui falando, falando, falando Mas você não quer me ouvir Então você presta atenção Numa coisa que eu vou te falar Você presta atenção Porque você só sabe falar Você com essa boca cheia de dente Que você tem Você não presta atenção Para ouvir as pessoas Eu sou uma mulher séria Você acha que eu vou na sua casa, Marion? Você acha que eu vou na sua casa E vou sair falando das pessoas? Você acha que eu vou Você está sendo pautada por uma mentira Por uma injúria Eu vou te processar Eu vou te processar Você processa todo mundo Eu vou te processar Você vive nos tribunais processando Eu acho isso muito feio Processo Processo Acho muito feio 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 foi a maneira como você me recebeu Feio foi o que você fez comigo Na escadaria Quando eu estava subindo para a sua casa Que você quase me empurrou Isso não é assim que se recebe uma pessoa, não Não é assim que se recebe uma pessoa Agora você vem aqui na minha página De umitar as suas asneiras Porque disse Porque me disse Quem é você, Marion Novick? Meu amor Eu sou uma pessoa decente Eu não casei com homem rico Você entendeu? E eu casei com homem rico? Eu casei com homem rico? Onde você viu que Chico é rico? Todo mundo sabe que ele é milionário E você Ele é milionário Ele te dá vida de rainha Todo mundo sabe Vira de rainha eu tenho Porque eu trabalho, querida Vira de rainha eu tenho Porque eu ralo todo dia Porque eu não fico dentro de casa, não Porque eu levanto cedo Para fazer o meu torre Está entendendo? Isso é trabalho? Ser assessora de vereador Isso é trabalho? E é trabalho, sim É trabalho E outra coisa Você vai ter que provar Amor Você vai ter que provar Que meu salário Na Câmara dos Vereadores É 25 mil reais Eu soube Eu soube que é 25 mil reais líquido E você tem assessor Você tem três assessores Motorista particular Pago com meu dinheiro Pago com meu dinheiro Quem é você? Quem é você para falar dos meus gastos? Quem é você para falar dos meus gastos? Tem 550 pessoas aqui na minha live Eu também tenho 550 pessoas na minha live Eu também tenho 553 pessoas na minha live Você é famosa na TV pelos seus barracos Eu tenho 25 anos de televisão e sou famosa por causa dos barracos? Você vem na minha página falar merda e eu que sou famosa por causa de barracos Eu não te chamei Não te chamei Quem se convidou foi você, querida E eu te recebi achando que você ia ser decente Que você ia ser maravilhosa comigo Como eu fui maravilhosa com você Você é barraqueira Você é barraqueira Todo mundo sabe Barraqueira é você Barraqueira sim Barraqueira é você Barraqueira